Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale dos Híbridos E a pedidos de vocês, eu trago agora Indominus Rex diretamente aqui no nosso parque Vocês pediram então, vamos colocar o nome dele de Coringa porque vai ser um Indominus macho E agora a gente só tem 75 mil reais, ou dólares no caso né, porque aqui tá em dólar Mas vamos dizer que é real porque a gente tá... Aqui é Brasil galera, aqui é Brasil Aqui é o Brasil Beleza então, a gente tá aqui com o nosso dinheirinho que não dá pra comprar nada Dá pra eu acho que botar alguns Strutium Mimus a mais, deixa eu ver aqui, vamos ver Acho que dá né, porque o Strutium Mimus é barato Ó, é 30, vamos botar mais um Strutium Mimus então De fato eu acho que não vai rolar mesmo colocar mais 2 Até porque é 30 mil Strutium Mimus Vamos liberar aqui então Saindo aqui, o monstro, o dinossauro mais forte do nosso vale, nosso safari O Strutium Mimus saindo aqui então O Strutium Mimus agora ele vai se reencontrar com a sua galera Olha aqui tem um Strutium Ceratops no meio aqui do caos E aqui tem um Machine Um Spinoraptor andando ali de boa no parque Não tem ninguém no parque né, eu não sei porque é essa obsessão deles em querer entrar ali Vamos ver O Spinoraptor cheirando Vamos colocar aqui então mais um Strutium Mimus E nem deu, nem deu tempo galera Bem na hora ali ficou com menos de 30 mil Não podemos colocar mais nenhum dinossauro Você já sabe então que a gente está chegando ao fim com os episódios Este aqui vai ser o penúltimo episódio Ele não vai ser o último, vai ter mais um episódio Então fiquem ligados aí no canal ok Lembrando que também que a gente vai ter a nossa série épica do Vale Encantado A segunda temporada que eu não vou revelar quando que ela vai chegar Mas pode ser rapidamente aí Eu só estou esperando algumas coisas aqui em casa para eu ajustar E aí eu já trago para vocês Chega de enrolação então, vamos para o roleplay Olha que épico o nosso Thor aqui Andando, perambulando Agora que ele não é mais o Alpha Infelizmente ele perdeu esse posto Na verdade eu acredito que ele passou o posto para outro Ele já é um dinossauro velho aqui Já está cansado Está com 93% de vida por causa da batalha contra o Endoraptor Vamos ver, aqui está o nosso ancião Não é o nosso ancião Cadê o nosso ancião? Onde está o ancião? Está aqui ó Agora ele tem um... Olha! Parece que o ancião agora deu o seu ensinamento e conhecimento para outro de Strutium Mimus E está sozinho aqui Podemos nomear esse aqui de... Duas horas depois Solitário até porque... Por que solitário? Não é uma coisa muito criativa Solitário Mas é porque eu vi nos comentários que um cara falou assim para eu colocar o nome do ancião de solitário Então em homenagem a esse comentário eu vou colocar o nome desse aqui de solitário Em vez do ancião E agora ele está de fato solitário aqui no cantinho, coitado Solitário Beleza Vamos ver aqui Eu tenho que fechar essa cerca aqui para eles não fugirem mais Não escaparem para fora do safari Mas está de boa ali Eles estão até que tranquilos Lembrando que eu não tenho como mexer nisso Impedir que eles fujam Justamente porque a gente não está no modo sandbox Olha quantos Strutium Mills aqui Uns se pecharam ali até Opa Eita O Indoraptor acabou de caçar um aqui Já era O Indoraptor que está aqui com a nossa cor do canal O azulzão Muito épico Vamos ficar de olho aqui no machine Que eu não sei porquê Ele deve estar com muita fome o machine Deixa eu ver aqui Ah, não dá para clicar nele Infelizmente Vamos esperar ele sair para clicar Aqui ó Pronto Vamos ver Ele está com Não, até que não está com tanta fome Ele está mais com sede Então provavelmente ele vai correr agora Para ir tomar água Deixa eu ver esse aqui que está fugido Ele está com Um pouco de sede também E fome Daqui a pouco ele vai sair Dali também Ok Aqui temos o Strutium Mills Que foi eliminado Opa Chegou a tempestade aqui no nosso parque Uma tempestade bem forte até Nosso Torta de Bo Quem que é o líder agora Quem que é o Alpha O que é o Alpha O que é ele Está com 100% de vida até O que é o Alpha que foi passado do Thor Para este aqui Na verdade eu acho que o Thor passou para outro Que daí passou para este aqui Eles estão meio que revezando os Alpha É interessante Vamos ver aqui o resto Correndo Olha que bonito isso Eu adoro ver Os Strutium Mills Tudo juntinho Assim correndo Me lembra muito do Jurassic Park Principalmente o 1 né Que a gente vê a cena dos Galimimus correndo Não são Strutium Mills Mas são Famílias próximas Ou se não da mesma família No caso Olha que legal Estão conversando entre si Eles devem ter falado Pô a gente viu o Predador aí Cuidado A gente viu o Predador Pô não vacila Tipo essas coisas assim Até porque tem um Indoraptor lá E ele está muito próximo Então Você sabe né Eles tem que ficar toda hora atentos A conversa está boa aqui Porque todos estão gritando Beleza Vamos dar mais uma volta para cá Está o listrado aqui de boas O Solitário está lá ainda sozinho Está de boa lá Solitário O Ancião Cadê o Ancião? O Ancião deve ser um desses aqui Vamos ver Ah vou ter que olhar por cima Que é melhor Eu espero que o Ancião Não seja devorado No listrado Eu espero que não Cadê você Ancião? Onde você está? Caraca o Ancião Ganhou a habilidade De ficar invisível Ganhou a habilidade De ficar invisível Ancião Opa acho que eu vi alguma coisa aqui Aqui Aí apareceu O Ancião Que é o azulzinho né Corzinha bonitinha Que cor do canal Até o azul aqui predominante E agora nós temos o Solitário Então os dois ali Não estão sozinhos De fato Porque são os dois mais sábios Estrutiumimos Que existem aqui no nosso safari Opa Ficou pronto então Vamos soltar O Coringa No parque Na verdade No nosso safari Saindo aqui com a pele branca Como a neve Branca de neve O nosso Coringa Vai Dá o grito que eu sei Que você quer dar Pode dar Epicamente épico Vamos colocar aqui então O nome dele Coringa Coringão aqui saindo Coringa Tá aí ele então Coringa Épico Mais um Indômenos Até porque né pessoal Lembrando que a gente colocou já Repus Eu repus Na época Lá pelo Quinto episódio Quarto Não lembro agora Mas eu coloquei o listrado né Que era o Indoraptor E a gente já tinha o Indoraptor antes Só que o Indoraptor tinha sido eliminado A gente colocou de novo Então nada mais justo também Que colocar mais um Indominos Pra quem gosta Não é? O que vocês acham? É divertido galera Vamos lá então O Coringa tá ali de boas Será que a gente vai ter uma luta Delistrado Versus Coringa? Hum De repente Podemos ver aí Ou Machine Até querendo lutar Contra o Coringa Machine que tá correndo aqui loucamente Vamos dar mais uma Olhadinha aqui em volta Olha que migração Olha uma migração galera Olha uma migração Nossa Muito legal Os fútil meus migrando Pro lugar do solitário Até porque o solitário mora ali Olha que legal Tão migrando Quem é que tá liderando eles aqui? É o 40? Não 28 O ancião deve tá aqui de boa também Ou senão O ancião se afastou né A gente conhece bem o ancião Ele gosta de ficar sozinho Onde que será que ele tá? Ah não Esse não tá lá embaixo É ele tá sozinho aqui de boa Tá com o amigo dele Na verdade não é bem amigo né É o discípulo Ele tá ali treinando mais um Esse aí tá querendo fazer um exército De sábios Estrutimimos Olha que legal a migração deles Vieram de lá Pra cá E depois voltaram pra cá Voltaram quase pro mesmo lugar né Porque aqui Geralmente é o mesmo território Aqui ó Acaba sendo Tudo a mesma coisa Então eles foram e voltaram Ó Tão voltando ali ó Viu? Olha que épico E temos lá o Coringa Que tá fazendo sei lá o que O que o Coringa tá fazendo Tá correndo pra lá e pra cá O que que houve aqui? Pera aí Machine? Ah O Machine Morreu de velhice Ele morreu de velhice Caraca Que triste A gente não pôde ver Ele simplesmente morreu Caraca O primeiro dinossauro Eu acho que até em todos os vales Da primeira temporada E agora no Vale dos Híbridos Esse é o primeiro dinossauro Que morre de velhice Se bem que na primeira temporada Do Vale Encantado Eu acho que eu tinha tirado a velhice Então Não conta Mas mesmo assim É o primeiro dinossauro Que ficou velho Teve seu início Sobreviveu por um longo tempo E morreu agora né Num dos últimos episódios Olha que É bacana até galera Porque a gente vê um ciclo da vida aqui Nascimento Fase adulta Jovem ali também né Que a gente mescla junto com adulta E aí o seu falecimento depois Morreu de velhice aqui É bonito até É poético Podemos dizer É poético Dinossauro Ciclo da vida Ele nem Ele teve suas lutas Teve seus momentos de glória E agora está descansando Perfeitamente ali De boa Nem foi tipo Violenta a morte dele Ele simplesmente Deitou E aceitou Muito legal galera É interessante pensar nisso Beleza Então agora temos Pra continuidade Do nosso parque Os outros Dinossauros híbridos Que esse aqui Está bem saudável Correndo pra lá e pra cá Está loucaço É melhor ele sair daqui Porque eu quero fechar Mas ele não quer sair Ele quer ficar ali Acho que ele gostou do ambiente Vamos ver Será que o Coringão agora Vai atacar alguém? Ih rapá Vai pegar Vai caçar Vai caçar Nossa Pegou Pegou aí um alimento Pra ele Ele que estava Que não estava com fome Na verdade Olha que feio o Coringa Chegou já fazendo travessuras Não é mesmo? Agora está observando Vocês viram Ele está adotando Mesmo quanto que é a Rex No Vale Encantado Ficar encarando o dinossauro Depois de eliminar ele Ficar pensando Nossa O que foi que eu fiz? Ai ai Vamos continuar vendo aqui Tá O Sutil Minus caído aqui O Sutil Minus Correu caçado Pela Indomirus Opa 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 Vamos fechar um Ah não posso fechar Ih não posso fechar Deixa aberto então Vamos abrir aqui Já era Só aceitar também Que os dinossauros estão fugindo Já Está fora do nosso controle Se bem que foi tudo abandonado Eu até vou fazer isso aqui Galera Vou fazer uma mágica Fique olhando 1, 2, 3 E Tudo limpo Sumiu Sumiu E agora estamos só com o nosso parque Lembrando que esse é o penúltimo episódio Do nosso Safari Ou Vale dos Híbridos Opa O Coringão está olhando aqui Para o Alpha Que está de costinha Será que vai lutar? Eu acho que eles já lutaram Está com 54% aqui de vida E a gente nem viu né Quem será que lutou com ele? Ah foi aqui ó O Thor Caraca gelei agora Achei que fosse o Thor Sério Mas é outro Se bem que é triste ainda né Claro É outro Estrego Ceratops Mas Pelo menos O Thor está de boa O Thor que é o Alpha Que é o líder Estamos felizes Cadê o Thor aliás Thor onde você está Aqui ó O Thor está só zoando Ele está olhando aqui Para um muro Aleatoriamente Que aliás eu vou tirar aqui Pronto Sem muro agora Acabou o muro Eles estão correndo aí Estão em volta aqui Da construção humana né Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Divertido Por favor Deixe seu like e comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Até mais E Tchau Fui